Estamos no recinto de leilões aqui no Parque de Exposições, onde acontece mais uma edição do leilão Peça Rara. Ao nosso lado, esse grande empreendedor do Agro Negócio, que vai nos falar da expectativa para o leilão aqui hoje no Parque de Exposições. Bom dia, Peça. Bom dia, Nego Liga, a todos os ouvintes. Realmente, Nego Liga, a expectativa é muito grande, já há bastante gente. A Torama já toda aqui atrás, prontinha, para começar o grande leilão, que acredito que uma, uma e meia atrás já está iniciando, Nego Liga. Peça mais uma edição de uma grande, pode-se dizer, uma grande festa do Agro Negócio, quando você traz os seus exemplares. Mas, esse ano, vem uma reprise do que aconteceu na última edição do leilão Peça Rara, com a qualidade e, lógico, com a genética. Assim, Nego Liga, nós que trabalhamos com genética, cada ano é uma melhor do que a outra, entendeu? E esse ano não é diferente. Esse ano está aqui o que tem de melhor na Peça Rara Agropecuária. Então, é uma grande oportunidade para você, investidor, você sitiante, você pecuarista, comprar os touros e levar uma ótima qualidade para a sua casa e pagar com facilidades e com desconto à vista. Peça, o pessoal da nossa região, do município, que adquirem os seus touros, ele não tem um custo de transporte? Não, Nego Liga. Ele vai rematar o touro aqui e nós vamos entregar no seu sítio, na sua fazenda, em qualquer parte de Rondônia e o estado brasileiro nós estamos entregando aí. A gente diz que sempre quando alguém prepara algo para se alimentar, ele costuma experimentar. Como assim? Você também experimenta no teu plantel o próprio produto que você produz. Ah, com certeza, né? Até inclusive, Nego Liga, nós temos aqui alguns touros que nós repassamos o nosso gado. Então, a gente chama de touro de repasse. Nós fazemos toda a inseminação artificial e acabamos de repassar com os touros, entendeu? Então, só para vocês verem a qualidade dos nossos touros que estão aqui hoje, que devem de ter aí, nada a nada, uns oito touros que repassou o rebanho da Peça Rara Agropecuária. Peça, hein? Você, como sempre, além de participar, trazer aí o seu produto, também apoiando as iniciativas da Associação dos Agropecuaristas. Ah, com certeza, sempre, né? Até ontem eu estava ali no escritório da associação, a gente estava olhando os cartazes desde 1990, 89, 90, que foi a primeira festa do peão de alta floresta. Vocês podem ver que Peça Rara estava junto lá. Então, para nós é um prazer, entendeu? Tanto eu, quanto a minha família, estar sempre presente nessa grande festa na 32ª Expo Alta de Alta Floresta. E hoje nós vamos mudar o nosso bordão. Daqui a pouquinho, o leilão... Peça Rara Agropecuária, aí com vocês. Os internautas, daqui a pouquinho a gente volta, vamos trazer as informações, compradores e também esse grande evento que é o leilão Peça Rara. Peça Rara Agropecuária